E olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão e a carga roubados. Além de motocicleta na ação, o motorista do caminhão também foi libertado. Esse fato aconteceu no município de Rio Real, na Bahia, que é uma área de circunscrição da PRF de Sergipe. Os policiais da PRF foram informados sobre o roubo de um caminhão com placa de São Paulo ocorrido nas proximidades do quilômetro 20 da BR-101, na Bahia. Eles avistaram o caminhão momentos depois em uma estrada e foram recebidos a tiros por três suspeitos. Houve confronto e os homens fugiram por uma área de mata. A polícia recuperou o caminhão e a carga com produtos de higiene pessoal e cosméticos, avaliada em cerca de R$ 240 mil, e liberou o motorista que estava amarrado, sendo feito de refém dentro do caminhão. Também foi apreendida uma moto abandonada pelos bandidos durante a fuga. E olha...